Oiê pessoal, eu sou a Pauli, se você gosta de jogos, dica de Roblox, item grátis, já se inscreva no canal, deixa seu like aqui no jogo e olha só o que nós temos aqui pessoal, tá chegando no Roblox um novo evento que é o The Classic e temos aqui gente, essa t-shirt grátis, ela tá bem legal, vem comigo pra você conseguir ela. Eu vou deixar pessoal o link do t-shirt do The Classic VIP aqui na descrição do vídeo, é só clicar em comprar e obter agora, é só clicar pra você usar gente, a sua t-shirt. Fica ligadinho aqui na Paulilândia e eu espero vocês pro próximo vídeo, até lá!